Vai ter pra comer hoje, mas a grande sacada desse fricassê é congelar pra ir comendo quando der vontade. Hoje eu vou preparar um fricassê de frango, que é uma receita com bastante detalhes, mas que vale a pena pra ficar bem saborosa. E eu vou fazer um monte pra deixar um monte de marmitinha pronta pra comer quando me der vontade. E eu vou começar cozinhando o peito de frango pra desfiar depois, que é a parte que mais demora. Corto o peito ao meio, só pra encaixar melhor na panela. Coloco dois sachezinhos de caldo de legumes em pó. Não acrescento nenhum outro tipo de tempero, porque eu ajusto depois na outra panela. Coloco a panela pra cozinhar e conto 20 minutos, assim que ela pegar pressão. Em outra panela eu começo o refogado. Um pouco de azeite pra aquecer. Entro com uma cebola grande. Quatro dentes de alho. Um pimentão amarelo. Um vermelho. E um talo de alho poró. Tudo bem picadinho e junto. Refogo bem, até eles ficarem bem murchos, mas não muito fritos, porque depois vem o frango. Eu poderia ter colocado pra cozinhar o peito de frango sem osso, mas eu acho que o cozido fica mais saboroso pro osso e com a pele. Frango cozido, eu tiro ele do osso e coloco no processador pra ficar mais fácil pra desfiar. Coloco ele na panela junto com os legumes. Refogo um pouco. Agora eu preparo o creme de milho. No copo do processador eu coloco duas latas de milho em conserva. Um pouco de requeijão cremoso. Esse aqui é quatro queijos. E coloco 300ml de creme de leite fresco. Se precisar de mais, eu coloco depois. Coloco tudo pra bater. E quando ele ficar bem homogêneo, com o milho bem triturado, eu desligo. Coloco a mistura junto com o frango e com os legumes na panela. Misturo bem e dá uma olhada que massa linda que ficou. Coloco um pouco de sal e de pimenta do reino. E agora eu começo a montagem aqui nessa embalagem vida prática de um litro, que é ideal pra duas pessoas. Primeiro eu coloco o creme com frango. Uma camada de queijo prato, mas pode ser o queijo que você preferir. Mais uma camada do creme com frango. Outra camada de queijo prato. Aí é só finalizar com parmesão ralado. Coloco a tampa e agora é só fechar. E tem um ingrediente que é indispensável no fricassê, mas eu vou deixar pra colocar só na hora que eu for comer. E agora, congelador, porque esses daqui eu vou deixar pra comer outro dia. E depois de um dia longo como eu tive hoje, eu quero alguma coisa bem rápida e prática. Então eu vou fazer um daqueles fricassês que eu deixei congelado esses dias. E essa embalagem aqui é amiga do micro-ondas. Então eu vou descongelar direto nele. E existem algumas dicas pra você levar essa embalagem pro micro-ondas. Sempre retirar a tampa. A embalagem deve estar totalmente preenchida com comida. Levar apenas uma embalagem por vez no micro. Preste bem atenção pra que a embalagem nunca encoste nas paredes do micro-ondas. Usar o tempo necessário, de acordo com cada alimento. Essa daqui eu vou deixar 12 minutos. E na hora de retirar, muito cuidado, porque a embalagem vai ficar bem quente. E agora que tá tudo pronto, eu vou tirar um pedaço e vou provar pra ver como é que ficou. E o último ingrediente que não pode faltar num fricassê é batata palha. Se eu tivesse congelado junto com o fricassê, no micro-ondas ali ia ficar murcha, né? E aqui no prato dá pra colocar o tanto que eu quiser. Curtiu? 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 Obrigado.